A Casa Miranda, o maior presente que a Prefeitura pode deixar para Santo André, é poder falar de Santo André. O projeto Santo André de 20 anos é um dos legados da Prefeitura para nossa cidade. Ele vai orientar as ações da Prefeitura das próximas décadas para que Santo André vende 5 séculos de vida como motivo de orgulho para o país. Deixar meu legado é o sonho de todo mundo que é responsável pela vida de outras pessoas. O que eu quero deixar para você é o seguinte, uma moradia boa, um trabalho bom, um trabalho honesto. A educação que eu tenho para a minha filha, que eu acho que é o principal, o meu legado, que é o que ela vai passar para os meus netos, meus netos. Muita paz, muita saúde, muita educação. Nos últimos anos, a Prefeitura investiu na criação de uma Santo André mais moderna, inclusiva, dinâmica, solidária, sustentável e entre o mundo. Para a nossa cidade continuar assim, surgiu a ideia de fazer uma pergunta para as pessoas. Mais transporte, mais escolas, cuidado com as crianças, evoluindo a educação, o trabalho. Eu imagino uma cidade moderna, uma cidade bem-administrada. Ouvir o André foi o primeiro passo para o projeto em tédio. Criar...